Desde o governo Temer e do governo Bolsonaro, a gasolina sobe de preço no Brasil. Olá, camaradas. O governo Bolsonaro deixou uma herança maldita para o presidente Lula. Girou os investimentos da Petrobras, fechou as refinarias e o Brasil agora tem que exportar óleo cru e comprar gasolina feita nos Estados Unidos a preço de dólar. Por isso, os preços dos combustíveis, especialmente da gasolina, sobem. É preciso reverter essa situação. Para isso, o PCdoB tem uma proposta, que está baseada no item 39 do nosso programa, que propõe um novo projeto nacional de desenvolvimento, baseado numa indústria moderna, cientificamente desenvolvida, voltada para a produção de energias renováveis e, claro, evidentemente, um grande investimento em infraestrutura para fazer com que a gente fique cada vez menos dependente de países estrangeiros, como é o caso dos Estados Unidos. Para isso, é preciso ter a luta do povo. Desde a nossa presidente Luciana, ministra de Ciência e Tecnologia, a você que é militante de base, que atua numa escola, numa fábrica, numa repartição ou num bairro. Vamos ajudar o povo a esclarecer, saber o que se passa no país, estar no programa do PCdoB. Ajude o PCdoB, fortaleça o nosso partido, levando a nossa mensagem, esclarecendo, renovando a esperança que precisa tomar conta do país.